Existe uma máxima que diz que se você não é capaz de medir, você não é capaz de controlar. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. E aí o tema do vídeo de hoje é você não é a sua compulsão. Isso muito no sentido dos sentimentos, né? Quer dizer, você não é os seus sentimentos. Você simplesmente tem aquele sentimento em um determinado momento, seja uma raiva, seja uma frustração, seja uma tristeza, ou mesmo os sentimentos como alegria, felicidade, você não é isso o tempo todo. Isso é apenas uma parte de você. Então é extremamente importante você saber o que você está sentindo, você nomear os seus sentimentos, né? Porque por vezes você pode estar ansioso, estar ansiosa, e com isso te levar para a sua compulsão. Por vezes você precisa entender o porquê você fica ansioso, ou o porquê você está ansiosa naquele momento, né? Quais são os motivos que te levam para isso? E na medida em que você faz essa reflexão, que você entende, primeiro que você tem essa consciência de que você não é a sua ansiedade, você simplesmente está ansiosa, está ansioso, e que com isso, na medida em que você faz essa reflexão, você, de alguma forma, você já barra o segundo passo, que seria a compulsão, por exemplo. E se você está, né? Você ainda está no processo de que não consegue fazer essa reflexão antes, que você já está no meio da sua compulsão, tentar, de alguma forma, mesmo que inicialmente, no pós-compulsão, você começar a fazer esse exercício e tentar entender o porquê você teve aquela compulsão, o que te levou a ter aquela compulsão alimentar, por exemplo. Pode ser outras compulsões, mas o tema nosso aqui é muito mais a questão da compulsão alimentar, e você tentar entender o porquê você teve, e aí começar a dar passos atrás, para que você comece a ter essa reflexão antes de fazer, antes de ter essa compulsão alimentar. Você comece a realmente se perguntar, se questionar, entender os seus sentimentos e evitar os rótulos, né? Porque, por vezes, você pode ter esse rótulo de você mesma, né? Se colocar esse rótulo, eu sou compulsiva, eu tenho compulsão alimentar. E, na medida em que você coloca esse rótulo, a tendência é que você, na medida em que você repete isso para si mesma, isso vai ganhando força, vai se tornando cada vez mais presente. E, por vezes, você fala para as outras pessoas também que você tem compulsão alimentar, e isso ganha uma proporção ainda maior, e você começa a acreditar que, realmente, você é compulsiva. Então, isso precisa ser evitado, porque, na verdade, você não é a sua compulsão, você não é compulsivo, você simplesmente está em um momento e que tem coisas que geram a sua compulsão. Então, é extremamente importante esse autoconhecimento e buscar respostas, buscar informações, para que você possa entender a sua compulsão e para que você comece a ressignificar, reprogramar, até mesmo, essa forma de olhar para si mesmo. Na medida em que você entende, que você se conhece, que você conhece os motivos, você vai começar a perceber que a compulsão é, realmente, uma consequência, só que uma consequência de algo que, por vezes, você desconhece e você precisa conhecer essa gênese, essa fonte geradora da sua compulsão. Mas é importante você não se colocar rótulos, porque os rótulos, primeiro, que eles realmente não dizem quem é você, só que, ao mesmo tempo, eles têm impacto sobre você, porque, na medida em que você acredita nisso, o rótulo passa a ser o conteúdo. Por mais que não seja, mas, na medida em que você acredita que aquele rótulo tem esse poder e ele diz, realmente, o que tem em termos de conteúdo, mesmo que o conteúdo não seja, ele se torna com o tempo, porque a gente sabe que aquilo que você acredita tem muito mais poder do que, realmente, o conteúdo é, em realidade. Então, se a sua mente acredita que aquele conteúdo é um remédio, ele será um remédio, mesmo que seja água com açúcar. Então, o que a sua mente acredita que é isso, o que nós chamamos de efeito placebo, ele se torna realidade, ele tem impacto sobre você. Então, é importante você tomar cuidado em relação aos rótulos que você tem e, talvez, até mesmo fazer uma auto-reflexão sobre esses rótulos, tanto rótulos que você se dá quanto rótulos que pessoas colocam em você. E você precisa começar a questionar esses rótulos, porque você não é isso. Existe algo que te conduz para esse lugar. Então, buscar a consciência, tentar entender quais são os passos que você dá para chegar até onde você chega, tem a possibilidade de você barrar, digamos, essa dinâmica logo no primeiro passo para que não aconteçam os outros passos e esse rótulo não venha a se confirmar, né? Como se fosse uma profecia autorealizável que, na maioria das vezes, é inconsciente. Então, a partir do momento que você fica decepcionada com algo, começa a desencadear um processo dentro de você que vai culminar numa compulsão alimentar. Só que várias coisas precisam acontecer, por vezes, no meio do caminho para que aconteça a compulsão. Se você conseguir entender todo esse percurso, todo esse trajeto, você vai conseguir barrar logo no início. E se, por exemplo, for a tristeza a geradora da sua compulsão, você, de alguma forma, buscar soluções para a sua tristeza, ou buscar soluções para a sua decepção, buscar soluções para a sua ansiedade, e aí trabalhar muito mais no lado emocional para lidar com aquele sentimento, com aquela emoção, para que isso não tenha ainda mais poder sobre você. Então, é esse tipo de reflexão que é extremamente importante dentro do processo do Emagrecer Pela Mente, inclusive conteúdos que eu trabalho dentro do grupo fechado, Emagrecer Pela Mente. Se você não conhece ainda o meu trabalho, é um grupo fechado dentro do WhatsApp, é uma mensalidade bastante acessível que você paga, mas que você tem acesso todos os dias a conteúdos e o acesso, claro, a mim, que dou todo o suporte lá, toda a mentoria, para que realmente você possa trabalhar todos os seus aspectos emocionais e emagrecer de verdade, emagrecer de uma forma sustentável, um emagrecimento que é para toda a vida, porque vai trabalhar todo o sistema emocional para que melhore a sua relação com o seu corpo, com os alimentos e a sua relação como um todo, porque o objetivo realmente é trabalhar o seu emocional como um todo para que você possa fazer escolhas melhores, decisões melhores em todas as áreas da sua vida. Se você ainda não faz parte do grupo, vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, basta você acessar o link que você vai ter acesso lá e ver toda a forma que você faz para entrar no grupo, no meu grupo do WhatsApp Emagrecer Pela Mente. E se você achou esse conteúdo interessante e talvez possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com pessoas que você gosta, com seus amigos, seus familiares. É um conteúdo que, por vezes, pode ajudar a outras pessoas também. Então, fiquem à vontade para compartilhar. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Até o próximo vídeo.